No vídeo de hoje, minha filha adotiva reagiu aos meus shorts do YouTube. Beleza, Lili. Vou te mostrar um short do YouTube e eu quero ver se você vai gostar, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Lili. 3, 2, 1 e vai. O que acontece se a gente colocar um queijo provolone na janela de um carro? Tá fechando. Tá fechando. Na janela de um carro. Eu não sei. É, não deu nada no queijo provolone. Vamos tentar agora o pacote de salgadinho. Tá fechando, tá fechando. Ui, estourou. Estourou. É saco. Não foi tanto assim também, né? Vamos pro próximo. E esse é com vidro de cola? Vamos ver se o vidro é forte. Eu vou pegar essa cola de volta. Você quer passar o vidro desse? Vamos tentar com um biscoitinho velho que eu achei aqui dentro do carro. 3, 2, 1. Quebrou. Quebrou muito. Coitado. Agora vamos tentar com um molho de tomate. O molho de tomate. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não. Não apertou aqui, mas não rompeu, mano. Agora vamos ver com pimentão. 3, 2, 1. O que já vai acontecer? Não sei. Rachou o pimentão no meio. Isso aqui vai pra minha janta de hoje. No meio. Não consegue quebrar. Uma caneta. Vai quebrar ou não? 3, 2, 1. Vai quebrar? Não quebrou. Opa. Não quebrou. Não aconteceu nada com a caneta. Eu já quebrei minha caneta. Você já quebreu uma caneta? Como? Tirando coisa dela. Aí depois eu tirei. Aí eu peguei uma coisa que ela tinha dentro. Aí eu... Estragou a caneta. Meu Deus. Eu também já fiz isso. E ela da minha prima ainda. Meu Deus. Tá, vamos assistir os shorts aqui. Olha aí. Quem tem a batida mais forte? Quem tem a batida mais forte? Eu ou a Natina? O martelo primeiro. 3, 2, 1. Ó, ó. Foi subindo, foi subindo. Ó o doido dela subindo. É, eu acho que não foi tão bom. 533. Agora é o Brininho, ó. 3, 2, 1. Quanto que vai? Quanto que vai? Passei. Ela fez 533. Eu fiz 825. Quem que você achou que ia ganhar? Eu ou ela? Eu suou. Eu suei. É porque tá quente. Quem que você achou que ia ganhar? Eu ou a Dinda? Ela fez que era a Dinda. Mas pelo visto foi você. É, pelo visto foi eu. Eu vou ter que comer esse peixe cru? Vou ter que comer o peixe cru? Sim. A bolinha branca significa sim. E a dourada significa não. Ai, meu Deus. Eu não quero uma hora que não. Se a bolinha dourada cair, significa não. Se a bolinha dourada cair, significa sim. A bolinha branca não. Não. Tá, a branca caiu. Então vamos lá. É, inclusive eu tive que comer o peixe cru. Eu vou ter que jogar meu airpods no lixo? Meu foda. Joguei no lixo ou não? Eu não quero jogar meu airpods no lixo. Não sabe? Ó, a branca significa sim e a dourada significa não. Branca. Ah, bom. Eu vou ter que cortar a minha plaquinha de futebol no YouTube? Você acha que eu tive que cortar? Sim? Não, Lívia, não pode falar sim não. Não, 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 não. Não caiu. Tá vendo? Eu vou ter que cortar a dourada significa não. Vocês vão ter que se inscrever no canal? Vão ter que se inscrever no canal sim ou não, Eli? É só se inscrever no canal. Sim, sim, vai. Tem que se inscrever no... Caiu sim, caiu sim. Ou seja, tem que se inscrever no canal. Como que faz pra curtir os shorts aqui, Lili? Aperta aí. Deixa eu ver se você sabe. Caramba. Ela já sabe curtir os shorts. Curte aí você também esse vídeo aqui, tá? E eu já sei também... O quê? Se inscrever no canal. Você já sabe se inscrever no canal? Essa eu quero ver. Então como que faz pra se inscrever aqui, ó? Cadê se o shorts? Como que faz pra se inscrever? Aperta no canal. Amor, amor. Você tem 30 segundos pra escolher qualquer chocolate. Volta pra cá. E agora? O que que faz? Ah, já tá inscrito. A Natália já é inscrita. Não precisei fazer nada. É, não precisou fazer nada. Esse aqui agora, Lili? O que você prefere o coração? Coração de bala ou o coração de verdade. O que que você acha? Então você ganhou o coração de bala. Ah, eu vim ter que comer com o coração de bala. Ela ia querer as duas, mano. Não vale, tá? Enfim, vamos continuar. Agora a pimenta gigante e a pimenta de bala. Então você ganhou a pimenta de verdade. Eu tenho que comer a pimenta de verdade. Bom, eu não ia querer não. Eu também não ia querer não. Você prefere a comida de verdade ou melancia de bala? Dessa vez eu vou aqui, desse lado. Olha o que que eu ganhei de verdade. Você quer a de verdade? Olha o tanto que eu tinha que comer. É um dos meus piados. Eu quero a de verdade, porque ela é muito gostosa. É verdade. E tem muita água. Olha isso. Uma minhoca de verdade ou uma minhoca de bala. O que você escolheria? Eu vou escolher a de bala. Desse lado? Isso. Então você ganhou uma minhoca de verdade. E ele tem que comer uma minhoca de verdade. Olha isso. Você ia gostar? Não. Não, eu também não ia gostar não. Vamos dar um like nesse short também e vamos pro próximo. Amor. Olha esse. Esse aqui a Dina podia colocar tudo o que ela quisesse nesse carro. Você já viu? Você quer que eu faça um desses com você? Olha isso. Ela colocou isso. Ela tentou pegar aquele brinquedo. Não conseguiu pegar o pesado. Dina colocou o outro. Não conseguiu ter brinquedo ali. Você pegou o menor. Mas é legal também, né? 20. Qual desses que você já teve? Olha, vai colocar e você faz o seu celular. 17. 15. 15. 15. Não teve. Não teve? Então você tá precisando ganhar uns presentes. Eu vou te dar presente de Natal, tá? Mãe, nós não nos podemos gravar assim. Podemos. Você vai escolher muito presente? Pode. Só que é o seguinte, você tem que escolher o brinquedo e colocar no carrinho. Se não conseguir colocar em 30 segundos, você perde. Pode ser? Sim. Então bora pro próximo. Quem consegue? Olha esse agora, Lívia. Um miojo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Me rebeu. 2 miojos. 3, 2, 1. E esse? Consegui. E a Natina? Consegue, Adal? 3 miojos. 3, 2, 1. 3 miojos. 3, 2, 1. Consegui. A Natália também conseguiu. Olha só. Todo mundo tá conseguindo. Agora 6. Não consegui. Agora 6. A Natália consegue? Será? Consegue, eu sei. Eu sei. Será? Eu sei. Você já assistiu esse vídeo, né? Ah, agora tá explicado. Olha isso. Ela conseguiu. Eu vou fazer umas 4 panelas de miojo. Todo miojo depois da panela. Eu queria comer. Agora é esse aqui, ó. Vamos ver quantos macarrões uma ratoeira consegue quebrar. Um macarrão ela consegue, obviamente. Você já viu o meu rapazinho, verdade? Vamos lá. Vamos lá. Hum, quebrou também. Esse demorou, mas quebrou também. 50 macarrões. 50 macarrões. Não quebrou. Uh, olha isso. Alguns quebraram e outros não. 200 macarrões. 200 macarrões. Vai quebrar ou não? Eu acho que não. É, é porque é muito macarrão. Depois, ó. Uou. É, olha isso. Não fez nem cosquinha no macarrão, mano. Você sabe quanto? Tá até 109? Caraca, que da hora. Agora, olha isso. Quantos macarrões eu consigo quebrar com a mão? Um macarrão é fácil. Agora com 10. 10. Quebrei também. Agora com 200. 200 macarrões. Quebrei. Quebrei. Eu sou forte, sabia? Sim. Quanto você aí conseguiu quebrar? 229. 229 macarrões? Uai, eu vou na cadeira e eu fico com a minha mão. Entendi. Então você é muito forte, né, Lili? Tá. Vamos ver se eu consigo quebrar isso tudo. Consegui. Agora com mil. Mil macarrões. Eu vou conseguir ou não? Eu acho que não. Vamos ver então. Eu acho que não, na verdade. Não? Quebrei. Mil macarrões. Quebrou. Tá vendo? Eu sou mais forte do que você imagina. Então coloca 59. Ah, mas 59 é menos de mil. Então coloca 1059. Ah, agora você me pegou. Eu consegui mil. 59 eu ia conseguir também. Agora 1059 eu já não sei. Enfim, vou dar o like aqui no shorts e vamos pro próximo. Esse aqui dá moeda. O que que tem dentro da moeda? Moeda. O que que você vai... Moeda? Como é que você... Não, pera aí. Deixa eu ver se a primeira rodada é moeda mesmo. Não é possível que você já acertou. Sentiu uma coisa. Sentiu uma coisa. Não é possível. O que é isso? Ah, olha lá. Não era. Era o meu fone. Caraca, é um Airpods de verdade. Não era o meu. Era outro Airpods. E agora, nessa rodada? O que que você acha que você achou? Não sei. Vamos ver se vai ser a moeda. Esse pode ser a moeda. Achei. Achei. Tem alguma coisa aqui, mano. O que que é isso? Não é a moeda. Barata. Você tem nojo de barata? Só que eu pegar uma coisa da barata. Como assim? Eu pegaria uma barata na mão. Eu também não. Vamos ver o que mais que eu vou achar dentro da moeda. Vamos lá. Vamos ver o que que tem dentro da moeda. Agora vai ser... O que? Moeda? Será? Moeda. Eu acho que você já assistiu esses shorts também, tá? Quarta rodada. Ah, a Lili, assistiu meus shorts, mano. Opa. O que que é esse agora que eu vou achar? O que que é isso? O que é isso? Uma pimenta. Ih, eu tive que... Come. Tava na boiaba. É, tava na boiaba e tava bem ardida essa pimenta. Não façam isso em casa. Vamos pro próximo, ó. Olha esse, mano. Olha esse que eu fiz. Tá vendo a bolinha, Lili? Olha só. Olha a marcha que eu vou fazer. 3, 2, 1, 3, 2, 1, flutuando. Olha que da hora, mano. Como que eu fiz isso? Tá simplesmente flutuando. Como será que eu fiz isso? Eu vou até deixar um like no ar, esse short é muito legal. Não tô usando borda, não tô usando nem um fio. Como que eu fiz essa bolinha flutuando? Fala, quero ver se você vai descobrir. Não sei. Eu acho que tinha uma linha segurando. Você acha que tinha uma linha segurando a bolinha? Não tinha, olha aqui. Agora eu quero ver quem vai descobrir, ó. E não tem linha nenhuma, tá vendo? Então você colocou na edição. Não, eu não coloquei na edição, olha aqui. Eu tava segurando a bolinha no início do short, ó. Olha só, eu tava segurando a bolinha no início do short. Como é que vai ter colocado na edição se eu tava segurando na bolinha? Ah, consegui, tá vendo? Eu vou te revelar então o segredo. Mas como assim você nunca fez shorts comigo? Eita, é verdade, hein, Lívia? Eu já fiz shorts com você. Mas não tá parecendo. É verdade. Gente, vocês querem que eu faça shorts com a Lívia? Deixa o like, tá? Deixa o like se vocês quiserem shorts com a Lívia e comenta aí. Se vocês assistiriam os shorts que eu vou postar com a Lívia, tá? Vou fazer com você então, pode ser? Tá combinado? Sim. Então escolhe o primeiro short que você quer fazer comigo. Tem que olhar. Mas você já viu vários. Dos que você viu, qual que você quer fazer? Tem o da bala versus de verdade. Tem o do vidro do carro. Eu quero o carro. O carro. Tem o da moeba. Eu quero o da moeba, eu também quero aquele do... Ah, ela quer o de pegar presente de brinquedo. Você quer o quê? Quero. Olha, entendi tudo agora. Ó, vamos pro próximo aqui, ó. Olha esse. Esse aqui é o jogo da velha com bolinha. Vamos ver. Eu sou bolinha. Eu sou bolinha, a Natália é o X. A Natália acertou aqui, é o do X. O que você acha que vai ganhar? Vamos lá. Fala, torcida. Tem que torcer pra alguém. Pra mim. Pra Dinda. Você não vai torcer pra mim? Não. Nossa, tá bom então. Vamos ver quem vai ganhar, ó. E... Tá. Bolinha aqui, bolinha lá. Onde você ia acertar agora? Onde você queria acertar? Ah, a Natália acertou, mano. É, você queria nessa só porque a Dinda foi, acertou, né? Eu não tô entendendo tudo. É, gente, esses foram os shorts que eu mostrei pra Lívia. Se vocês quiserem que eu faça parte 2 desse vídeo, deixa muito like que eu trago a Lívia aqui assistindo os outros shorts. Inclusive, vou fazer uns shorts com ela e posso trazer ela assistindo ela mesma fazendo shorts. O que você acha? Bom. Você assim ia assistir? Sim. Você ia gostar? Sim. Então tá bom. Então eu vou fazer uns shorts com ela hoje mesmo. O que você acha? Vou te levar na loja de brinquedos agora e você pega o que você quiser. Pode ser? Tá. Então vambora, vem. Dá a mãozinha e vamos lá pra loja de brinquedos agora. Ah, eu tô na cabeça. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora.